É hoje o dia que a gente vai conseguir o Zidane futuro craque e também se a gente tiver sorte o Zico, mas não é esse Zico, é o Zico futuro craque também. Bom, de início aqui, poderia ter o Mbappé, a cartinha base dele é boa, mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar esta jogadora e ela vai lá para a lateral esquerda. E assim a gente tem aqui o meio e o ataque livre para conseguir esses jogadores que eu falei. Primeiro meio campo ofensivo não foi bom, vou pegar o Kamada, meu Deus do céu, já deixa o like aí porque vai ser tenso. Agora temos aqui o Bruno Fernandes, o Giller, a Bidi Pelé e a Debinha. Cara, eu vou de a Bidi Pelé, ele é rápido, ele é veloz e a fotinho dele tem uma asa, então assim mano, ele deve ser muito brabo. Eu sei que ele é brabo, eu já testei ele. Aqui eu vou pegar o Raji, confesso que não me empolguei muito com esse início não. Já de atacante temos simplesmente Vini Júnior, mas chegou a hora de testar o homem. Griezmann Fantasia, ele é a melhor cartinha dos Fantasias que lançaram na última semana. Dedicação alta no ataque e na defesa e tem dois Playstyle Plus, que é o chute colocado e o técnico, que me parece promissor. Então vem para o time. Cara, só falta vir o Zidane e o Zico. Aquele Zidane, futuro craque. Será que eu vou ficar caçando o jogo inteiro e não vou conseguir? Cross, o primeiro volante. Essa cartinha do Cross é boa. O segundo volante vai ser, vou ter que pegar este jogador aqui, o Oscar, vem para cá. Agora vamos então de zagueiro. Primeiro zagueirão, temos, opa, mais cartinhas boas. Eu acho que eu já testei ele e é brabo, tá? Não lembro se eu testei essa cartinha dele. Tem até zagueiros melhores, mas vamos testar. Eu de fato não lembro se eu testei essa cartinha dele aí. Já temos dois Fantasia. E agora, opa, oxi, oxi. Recorde de Fantasias, três no mesmo time. E tem espaço para mais. Não é que veio mesmo? Tenho mais um aqui. Cara, até pegaria ele se não me aparecesse a Ona. A Ona simplesmente destrói aqui. A gente fecha com ela. Cara, a gente está precisando de meio campo ofensivo melhor. O resto do time está legal. E agora a gente precisa de um goleiro melhor também. Mas olha, lateral esquerdo na real, um goleiro melhor e os meio campo ali. Será que a gente consegue no banco de reservas? O goleiro reserva já não deu bom, né? Esse Di Gregório e o Provedel, eles estão em todas. Impressionante. Botei o Di Gregório, né? Tem que aparecer um Alisson para salvar a gente ainda. Precisamos de lateral esquerdo. Aqui não apareceu ninguém bom. Vou pegar este jogador. Vai, lateral esquerdo, Doni. Lateral esquerdo, lateral esquerdo, lateral esquerdo. Uh! Mas parece que me ouviu. Até o Hernandes Totti. Que isso? Toma ali. Rapaz, a zaga está boa. O negócio é conseguir os meio campo ofensivo. Pires. Pior que o Pires não faz a meio campo ofensiva, né? Pior que faz, mano. Já ajuda, hein? Já dá um help aqui. O Camada vai embora. Agora, torcendo para o volante. Caramba, velho. O que é isso? O Petit. Esse Petit eu acho que eu não testei ainda. Dedicação alta no ataque e na defesa. Ele tem um físico muito interessante. Ele joga... Mano, que cartinha sensacional. Porque ele faz várias posições ali na parte defensiva. Faltou fazer a lateral direita. Zagueiro, lateral esquerdo e volante. E ainda a ala. Então, cara. Nosso amigo Oscar, alguma coisa, vai embora. Temos o Cruyff que sempre aparece e sempre é bem-vindo, né? O Cruyffzinho. Então, deixa ele aqui por enquanto. O cara era o Zidane, velho. Apareceu o Zidane agora aqui? Mano, ia ser lindo se aparecesse, né? Zidane e o Zico. Zidane e o Zico. Zidane começa com o Z. Só vai, Doni. Só traz os caras. Álvares. Acho que a gente vai ter que ir com o Pires e com o Raj de meio campo, hein? Não me agrada tanto, vai. Não me agrada tanto. Temos uma goleira melhor. Mas, será? Vou dar um voto de confiança para a Sandra, né? Deixa eu ver ali depois de novo. É hoje! Que isso! Ele apareceu! O Zico Futuro Crack finalmente. 5 barra 5. Dedicação alta no ataque. E os dois Play Style Plus dele. Bola parada e técnica. Poderia ter um chute colocado aqui também, né? Não Play Style Plus, mas Play Style normal. E o que mais aqui, velho? De destaque, ele tem simplesmente tudo acima do 90 tirando defesa e físico. Parece ser muito promissor o nosso Zico. E aí, Pires ou Raj? Quem eu tiro? Vou tirar o Pires nesse momento. Cara, era um goleiro diferente para a gente agora. Nossa, ainda mandou o Harry Kane. E time, amigos? E tem esse Rashford. Deixa eu dar uma olhadinha. O Rashford não faz o ataque, senão acho que eu escolheria ele para dar uma velocidade. Vou pegar o Harry Kane. E fechamos com o Gak. O time ficou assim. Eu acho que vou deixar o Zico mais centralizado. E eu não botei o Harry Kane titular porque eu quero testar esse Grisma. A gente ficou por um pontinho de fazer entrosamento no máximo. Cara, por um pontinho, velho. Deixa eu pegar esse carequinha mesmo, alegre. E agora a gente tem o resumo do Ultimate Draft. Já estou feliz que veio o Zico. Então, mano, seja o que for. Já temos o Zico futuro crack. Só falta o Zidane agora. Vamos ver o nosso adversário. Ixi, ixi. Rapaz do céu, o draft está embaçado, hein? Que isso. A zaga dele é uma monstra. Pô, olha o meu zagueiro aí. Que isso, mano? Caramba, tive que sair da área. Tudo muito fechado. Ah, era por cima o passe. Fecha. Que isso. Não é possível. Eu sempre tomo gol no início, mano. Eu comecei atacando. Perdi lá a bola contra ataque e gol. Inacreditável. Como eu adoro tomar gol no início. Pô, Zico, olha o Raj. Vai pro gol, Raj. Vai pro gol, Raj. Bora até, ó. Foi jogado. Ah, impedido. Foi jogado. Ficou a bola. Quase. Meu Deus, minha goleira. Que isso, cara? Não dá. Cara, a goleira baixinha faz diferença. Tá pior no time. Que que é isso? Ficou a bola. Ai, não vai ganhar. Rivaldo agora. Foi um baita de um zagueiro. Foi jogada. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai. Olha o Griezmann. Ai, pegou, velho. Uma paulada. Que defesa. O golaço do Griezmann. Ele faz o mais difícil, mano. Que golaço. Que que foi isso? Ele saiu com o goleirinho. Ficou adiantado. Pensou que ia se dar bem. Mas deu muito mal, né? Olha o Griezmann ali. Ficou bola. Golaço. Golaço. Que finalização do Griezmann. Que finalização do Griezmann. Brabo, hein? Fazendo a diferença essa caetinha dele. Golaço. Mais um. Pô jogada. Opa. Foi pênalti. Mano, foi pênalti. Tá? Foi pênalti ali no Griezmann. Quando o Juiz não deu. Mas foi. Era só o Griezmann não cair. Que jogada. Será que ela chega? Chegou. Olha o zíper. Ah, não mandei finalizar. Eu apertei o botão de finalização. Olha o que o jogador faz. Inacreditável, mano. E se o jogo não tá nerfando pra você não fazer gol? Eu não sei o que é. Ele recuou. Olha que bola. Boa. Boa, minha goleira. Demarcação. Ela pegou. Caramba, que defesa, hein? Rapaz, foi buscar. Vira daí. Vira daí. Boa. Boa. Uou. Funcionou o Zico e o Griezmann de novo. 3 a 1. Rapaz do céu. É trick do homem, tá? Boa bola, B. de Pelé. Céu de novo. Ó o Zico. Ai, merecia o dele, mano. Merecia demais. Final de jogo, 3 a 1. Griezmann jogou muita bola. A cartinha dele é braba. O zagueirão Konaté também destruiu. E o Zico é bom demais também. Só fiquei triste com o Zico. Aquela finalização que ele deu de cabeça foi um absurdo. O Griezmann, inclusive, foi embora com nota 10. Bravo. Vamos lá. Rodriona, Gianni, Pelé. Bom time também. Ele vai trocar aquele volante ali. Vou jogar o David Pelé. Usou. Uh. Gol já no início. Fiquei de cara agora, hein? Fiquei de cara. Zico deixando dele. Ficou bola. Borrage. Bateu forte. Ganha esse herói. É um Griezmann que é bom aqui, ó. Uh. Quase. Mano, esse Griezmann é brabo, tá? Ó o Zico. Defesaça do Vanister Roy, velho. Como é que não deu rebote nisso aí? Rapaz. Ah. O Griezmann dominou mal a bola. Griezmann. Griezmann. Mano, Vanister Roy. Monstro, tá? Que isso? Não dá rebote. Tipo, abs... Mano. Chocado com as defesas dele. Uh. Se eu não for expulso, não é nada. Vamos ver. Pulsou, não. Amarelinho. Tomei. Pegou a Panhos. Sandra Panhos. Fala dela. Um golaço. Golaço. Tinha dois na marcação. Mesmo assim, a bola passou. Vai. Fecha. Vira, vira. Vira, vira. Dois a um. Diany. A gente tava bem melhor na partida, né? Deu mole e o cara já virou. Vai, Theo. Meu bem. Faltou o pé. Que isso, mano? Que bomba. Olha o Zico. Foi jogada. Ai, foi muito bem a Olga agora na marcação. Tem que chegar, Marquinhos. Tem que chegar. Boa, Marquinhos. Boa, Griezmann. Ninguém acompanhou com o Griezmann. Foi jogada. Andei chutar de primeira, né? E dominou. A animação dominou. Atrapalhou toda a jogada. Foi jogada. Abdi Pelé. Quase, quase, quase. Tô chegando bem. Ai, tomamos. O passe foi sensacional. 3 a 1. Cara, que bola que ele acertou ali no meio de todo mundo. Tava todo mundo na marcação e acertou um passe lindo. Boa jogada. Faz o gol, faz o gol. Ah, mano. Ah, não pode perder gol assim, Abdi Pelé. Sozinho. Sozinho, sozinho. Jogadinha manjada. Deu certo duas vezes pra ele nesse jogo. Final de jogo. 4 a 1. Conseguimos o Zico. A gente fez até um bom jogo nesse segundo jogo. Mas o cara sai aí com uma vantagem. Eu acho que, tipo assim, 2, 3 a 1 seria mais justo. 4 a 1. A gente teve 10 finalizações. Ele teve 6. A gente teve 54 posses de bola. Ele teve 46. E isso tem acontecido muito nesse EFC comigo. Eu chuto mais. Eu chego mais. Eu crio mais. Eu tenho mais posse de bola. Mas o placar, tipo assim, é sempre 4 a 1. 5 a 2 pro adversário. Isso tá me irritando muito. É isso. Pelo menos testamos o Zico. E foi da hora. E esse Griezmann é bom de bola demais. Tamo junto. E foi.